Ok? A Isa, ela está com um problema no microfone, ela está conversando comigo. Ela não consegue ligar o microfone dela, dá erro. Lembra aquela vez que ela dá erro pra eu ligar a câmera? Oi? Isa, olha isso. Profe, ontem eu comecei a fazer um desenho, olha como ele ficou. Sério? Tá ficando. Então fica pelo, então manda pra ela ir pelo celular, que daí dá pra ligar a câmera. Você está conversando com ela pelo WhatsApp, não está? Ela me chamou antes da aula. Faz chamada de vídeo. Ela saiu, acho que ela vai entrar pelo celular. Ela vai entrar pelo celular. Pessoal, então é o seguinte. Na aula passada, nós não tivemos aula de filosofia virtual, certo? E eu deixei o conteúdo para que vocês realizassem durante a semana. Vocês fizeram a página 4 até a página 6? Tá, mãe, prof, eu só preciso deixar filosofia. 4 a 6. Agora você não escuta, mãe. Profe, eu acho que não. Profe, mãe, eu também acho. Não. Gente, vocês estão me ouvindo? É verdade. Eu não escuto. Mabê, agora você não escuta ainda. Vocês estão me ouvindo? Sim, Mabê, eu escuto você. Eu também. Ela consegue escutar a gente? Você nos ouve? Não, vocês me ouviram? Sim. Sim. Eu estava ouvindo esse microfone. Se ele funcionar, eu consigo falar no Fortnite. Você esquece Fortnite agora. Ok, Eloá, cadê você, Eloá? Eu estou aqui. É que a minha caixa estava no mundo. Ah, liga a câmera para eu te ver. Deve ficar todo mundo com a câmera ligada por uma vez na história das aulas. Oi, Letícia. Isso, muito bem. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, Letícia. Cadê, Alê? Oi, de novo, Isa. Oi, de novo, Isa. Isa, deixa eu agora. Oi, que bom. Eu estou pelo celular, mas pelo celular deu. Que bom. Então vamos fazer a nossa aula hoje pelo celular. Tá. Letícia, tudo bem? Vocês fizeram, então, pessoal, a página 4 do jeito que a prof deixou lá no roteiro? Eu olhei aqui, eu não fiz. Não? Eu também não. Página 4 de filosofia. Pessoal, as aulas que não são virtuais, elas precisam ser realizadas também. Tá? Mas eu não lembro. É que eu não lembro de filosofia. É que eu falo que é postil. Verdade. Foi na segunda-feira passada e a postila começou a usar na terça-feira. É isso mesmo. Então vocês irão fazer agora. Agora, vocês irão fazer a página 4, então. A página 4, aqui está dizendo sobre as nossas vontades. Será que tudo que nós queremos, nós podemos fazer? Não, eu não estou fazendo a minha profissão. Eu não tenho a minha profissão. Ah, eu vou lá. Pessoal, usem o fone, por favor, porque senão fica com microfonia e fica complicado. Então, observem lá. Vocês têm três imagens na página 4. E eles estão praticando uma ação, mas ao mesmo tempo eles estão pensando em outra. Que realmente eles gostariam de fazer. Então, eles realizam uma, mas com vontade de fazer outra. Profe, a última imagem sou muito eu. A última imagem me descreve perfeitamente. Então, vocês irão escrever o que vocês estão vendo na cena. Por exemplo, a primeira cena. O menino está andando de triciclo, mas ele gostaria mesmo de estar andando com um carro elétrico em alta velocidade. Oi, Cadu. Oi, Cadu. Tudo bem? Profe, na verdade, a que eu entendi dessa imagem não foi isso. O que que você entendeu? Que ele está usando a imaginação dele para imaginar que está no carro. Ó, conforme as imagens, identifique as... Profe, eu entendi que ele está imaginando ele sendo adulto e ele está imaginando que ele é um adulto andando num carro bonito. Estas são as vontades deles. Ele está andando num triciclo, mas ele queria mesmo estar andando em um... Carinha elétrica. O menino está sentado na sala assistindo televisão, mas ele gostaria mesmo é de estar lá fora jogando... Bola. Gente, bola. E a última. A menina está sentada à mesa junto com a família fazendo uma refeição, mas na realidade ela gostaria de estar no quarto dela jogando... Eu pedi alguém... Profe, é uma menina ou menina. Profe, é uma menina ou menina. Eu acho que é menina. Ah, então sou eu. Cadê a câmera da câmera. Se for menina, sou eu. Pessoal, eu não entendi o que você falou. Ela é muito ansiosa porque é só ela terminar de comer e fazer o que ela quer. Então, são as coisas que nós queremos e as coisas que nós podemos. Ok? Vocês irão descrever cada imagem. Podem descrever. Oi, Mabê. Eu já fiz e também tenho um aviso. Se a última imagem for uma menina, sou eu. É uma menina. Oi, cadê? Pode falar. E, prof, eu já fiz tudo. Ok, muito bem. Parabéns. A facilidade era semana passada. Você fez essas atividades antes da aula? Sim. Você faz tudo antes da aula? Oi, Marcos. Oi, Marcos. Você consegue ligar a câmera? O Cadu e o Marcos entrar. Pode falar, Cadu. Pode falar, Cadu. Nós estamos em Filosofia, página 4, que era a atividade da semana passada. Eu só fiz porque eu não estava com a pessoa. Tudo bem. Agora nós iremos fazer. Temos tempo hoje, porque Geografia, nós temos apenas revisão e correção dos conteúdos. Oi, Ana Laura. Tudo bem? Oi, Cadu. Oi, Cadu. Cadu. Em Filosofia, tá, meu anjo? Que página? Página 4. Tá. Você acompanhou a explicação, Cadu? Você estava ouvindo? Eu tinha... Eu tinha... Eu não entendi o que você disse. Cortou. Ele está com o microfone desligado, sem querer. Eu entrei, só que eu não consegui ouvir. Tá, então eu vou explicar novamente. Abre lá seu livro didático em Filosofia, página 4. Você sentiu? Eu só posso falar uma coisa. Eu percebi na segunda imagem que o menininho não está só querendo. Se não estivesse chovendo, ele estaria jogando bola, mas está chovendo. Dá para ver a janela. Você abriu? Abriu. Na página 4, Cadu, você tem três imagens. Que aqui nós estamos falando do que nós gostaríamos de fazer e o que realmente estamos fazendo. Ok? Então, você irá descrever o que cada imagem representa. Por exemplo, a primeira imagem, o menino está andando de triciclo. Mas o pensamento dele está mostrando que ele gostaria mesmo de estar andando em um carrinho elétrico. Na segunda imagem, a Isa fez uma colocação bem importante. Está chovendo. E por causa da chuva, ele está dentro de casa assistindo TV. Mas ele gostaria mesmo, conforme o pensamento, é de estar lá fora jogando bola. E na terceira imagem, a menina está sentada à mesa com a família fazendo a refeição. Mas no pensamento dela, ela gostaria de estar jogando videogame. Oi, Miguel. Então, você irá descrever essas três imagens. Escrever o que está acontecendo, ok? O que está acontecendo e qual é a vontade dele. Oi, Ana. Oi, Miguel. Pode falar, Mabel. O que você gostaria de falar? Se eu não falar muito, é porque minha boca está doendo, olha. Ah, não dá para ver, mas estava tudo branco. Ok. É Ana e Miguel, Filosofia, página 4. O professor. Oi. Na primeira imagem, qual que é aquilo lá que o menino está andando? Trinciclo. Quer que eu escreva para você? Não, obrigada. Então, tá bom. Pessoal, enquanto vocês... Ana, por favor, liga a câmera. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou ali rapidinho pegar minha garrafa de água, que eu esqueci de pegar, tá? Dois minutinhos. Oi, João. Oi, João Paulo. Oi, João Steca Pifer. Quer dizer que é para usar o seu próprio nome, não para inventar nomes? Não, eu tenho o meu próprio nome. Mas e João Steca Pifer é o nome dele? É o nome dele? Foi mal. Mas é hoje que eu cheguei meio atrasado. É, livro didático, filosofia, página 4. Filosofia. Filosofia? Filosofia, livro didático, página 4. Filosofia. Estou no chato. Filosofia não era. É porque algumas pessoas não fizeram porque estavam sem apostila. A gente estava sem apostila um dia, acho que ninguém tinha. A Mabeia só fez porque, se eu não me engano, ela faz, tipo, antes da aula daí. Cadê a prof? A prof, ela foi pegar água, alguma coisa assim que ela falou. O que é? Ela foi pegar a garrafinha de água. Gente, se eu mudar as duas horas de lugar, talvez é por causa que meu primo tem aula. João, nós estamos fazendo a disciplina de filosofia, página 4, ok? Para quem entrou agora, Ana, Miguel e o João, na página 4, vocês irão observar as imagens e descrever o que está acontecendo. O que cada imagem está fazendo e o que gostaria de estar realizando. Certo? Certo? Tá. Um dia a gente vai até que parar em filosofia, prof. Prof, prof, se eu falar, tipo, que eu vou desligar o microfone, me avisem se eu não desligar, porque senão vai acontecer que nem ontem. É, né? A programação, Marcos, é para ir até a página 9, porque esta atividade que vocês estão fazendo agora foi da semana passada. Do tempo da semana passada. Só que quase todo mundo estava sem a pochada. Isso, mas agora todos estão e vocês irão resolver. Certo? Certo. Eu vou inventar um número para os personagens. O primeiro vai ser o Luizinho, o segundo vai ser o Joãozinho e o terceiro vai ser a Aninha. Ok, pessoal. Mais cinco minutinhos e vamos dar sequência às atividades, ok? Tá. Ok. Tá legal. Oi, Duda. Oi, Duda. Oi, Duda. O conteúdo que a gente está fazendo está no chat. Prof, prof, eu fiz que nem a Olivia, dei o nome para os personagens. O primeiro se chama Robson e o outro Robson e o outro Robson e o outro. Oi, Duda. Terminei, pronto. Tudo bem. Duda, filosofia, página 4, ok? Ele é didático. Ele é didático? Sim. Esqueceram ali da aula de hoje? É, vocês pensaram que já era feriado? Oi? Oi, Duda. Hoje, todo mundo não. Com exceção de três alunos, quatro alunos, todos os outros entraram depois do horário. Eu só cheguei nessa hora por causa que eu estou posando aqui na minha avó, que é no estúdio, que ela ficou aqui por causa que estão fazendo um apartamento que ela vai morar aqui. E antes ela morava no lugar, ela se mudou. E agora ela está voltando lá por causa que vai construir um apartamento. E aí, já que o meu primo de seis anos, eu acho que é o de dois, eles vieram aqui, daí eu fiquei posando aqui, porque eles só vão ficar duas semanas e eles moram lá em Curitiba. Ok. Eu vou falar, porque eu não é prazer. Apesar de aula, toda aula, eu entre mais cedo, tipo, a hora que eu tenho um amor, minha mãe bota a aula aqui, só que eu não fico aqui esperando. Eu digo que eu sou grande, obrigado, meu companheiro, obrigado, só que eu não fico aqui. Eu estou lá na sala, mexendo no celular, esperando ouvir a sua voz pra mim vir aqui, porque eu uso, ai, pera, eu uso caixinha pra ouvir, né? É, só que a minha caixinha agora, ela está com um problema. Eu não vou fazer uma caixinha, mas eu vou dizer que a caixinha, ela não está funcionando toda hora. Eu estava lá na sala esperando, só que eu estava mexendo no celular e não estava ouvindo nada. Eu estava esperando ouvir o meu voz e eu não estava ouvindo. Até que passou bastante tempo e eu pensei assim, ah, acho que já começou, né? E a minha caixinha estava bem o tempo todo, por isso que eu não vou ouvir. Ah, tá. Ô, professor, pode descrever a Trisky com o chat, que ela não estava conseguindo escrever. Eu cheguei atrasada porque eu estava na aula, o computador estava desligado quando eu sentei aqui pra ver, aí eu liguei o computador e estava fora da aula. E eu estava fora literalmente, porque estava lá na entrada do computador. Minha computadora estava ligada. Ah, e até agora? Aí eu tive que esperar a minha mãe chegar pra ela colocar na aula. De novo. Entendi. Ô, Pro, eu acho que eu sei que... Pro, eu acho que eu já sei o que eu ia fazer no domingo. Por quê? Indo numa rua bem, bem, sem movimento algum e indo a skate. Pro, eu acho que tem um dia que eu realmente não gosto, é o domingo. Sério? Eu gosto. Eu não gosto da trisky. No domingo, geralmente, ou eu vou na casa da minha avó e tal, daí a gente almoça lá. Tipo, daí meus pais voltam e ficam dormindo. É um dia muito parado pra mim, tipo. Eu gostei do sábado e domingo. Não, sábado e domingo. Pelo menos você joga forte. É, pelo menos eu gosto. Eu gosto do sábado. O sábado é um dia mais muito animado, tem várias lojas abertas. É, mas hoje o sábado não haverá lojas abertas. Apenas os mercados, porque será fechado. Que susto. Eu tava imaginando... Eu tava assim, tranquila, daí você falou que os comércio não iam abrir e lembra do dia dos pais. E agora eu me esqueci do dia dos pais. Duda, na página 4, você irá escrever o que você está vendo na imagem. Aqui nós estamos falando sobre as vontades e o que realmente nós podemos fazer. O menino está andando de triciclo, mas ele queria mesmo estar andando do quê? De carro. De carrinho elétrico. O outro menino lá fora está chovendo, olha. E ele está assistindo televisão, mas ele gostaria de estar... Jogando bala. A menina está sentada à mesa fazendo a refeição com a família, mas ela gostaria de estar... Jogando de joguinho. Isso, você vai escrever isso. Oi, Cadu. Eu já sei o que eu vou fazer no sábado no domingo. Eu vou passar o tempo com a minha irmã e ela pegar uma bike. Será, Ana? Eu também gosto de pedalar, sabia? Eu também comprei uma bike. Aqui em casa todo mundo tem bike. Aí nós vamos pedalar aos finais de semana, no final da tarde, quando dá. Ó, Profe, eu ando mais de bike quando eu vou pra casa. Minha mãe, ela tem uma bicicleta, mas daí ela... Ela murchou, então... Profe. Todo mundo aqui tem bicicleta, agora é menos. Ah, mas agora você vai ganhar, vai ficar motorizada também. Eu vou andar com ela. Pro, posso ler o texto? Profe, em que bairro você mora? Eu moro no Jardim América, perto do lado. Ah, tá. Eu quero ajudar a minha casa também. Tudo bem. Viu? Eu tô ligando pra ver se tem o valor já aqui. Pessoal, vamos lá, então. Não, professora. Eu não acabei. Eu tô ouvindo o final 8. Pronto. Tá. Enquanto vocês estão terminando, quem entrou depois, nós iremos perguntando, conversando, dialogando sobre as perguntas da página 5. Ô, Pro, vou querer ler um texto. Tá. Você consegue satisfazer todas as suas vontades? Não, Profe, vamos... Profe, lembra que ontem você disse que ontem a Isa leu um texto e você disse que eu também podia ler? Verdade, Mabe. Profe, vamos fazer assim. A Isa leu uma estrofe, eu leio outro e a Mabe leu outro. Vamos fazer assim. Como a Mabe está esperando faz tempo, esse texto não é tão grande, a Mabe faz a leitura desse texto. Terão outros textos que vocês poderão ler, tá? O Profe, eu posso ler o texto da página 7 daí. Depois nós chegaremos lá, Henrico. Aí eu vou escolher, tá bom? Você consegue satisfazer todas as suas vontades? Pensem bem. Não. 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 Infelizmente não. Não. Não podemos todas as nossas vontades. Não pode. Infelizmente não podemos. Vontade nós temos, mas satisfazer é difícil, certo? Certamente não. Afinal, você pode ser... Afinal, pode ser que você deseje algo impossível ou algo que não lhe seja permitido realizar. Por exemplo, aqui o menininho. Você acha que ele tem idade para andar num carrinho leve? Depende do carrinho, porque tem algum cara que está de 3, 4 anos que andam nesse carrinho. Mas a velocidade que ele está aqui... Ele pode bater numa árvore e rolar. É? Quando você se sente, quando não pode fazer algo que deseja? Depende. Vai ter coisa perigosa. Ah, se eu quero muito uma coisa e não consigo resolver, eu fico muito frustrada. Quando eu quero muito uma comida e não consigo ela, eu fico triste. É. É impressionada. Eu fico frustrada. Eu fico pensando, pensando em mil maneiras de chegar à possibilidade de conseguir. A minha mãe... A minha mãe, agora, ela disse que eu estou muito fechada no celular e eu só posso mexer até as 9 horas, que é muito cedo. Daí das 10 até a meia-noite, porque é a hora que eu vou dormir, eu fico andando para a parede e pensando como seria legal estar mexendo no celular. É, legal. Ó, para você ter uma ideia, para eu comprar as bikes, eu fiquei acho que uns dois meses ali desejando uma bicicleta, desejando uma bicicleta e planejando e vou comprar a bicicleta. Aí meu marido falou assim, agora não, vamos pagar uma conta primeira e ficar, questão de pandemia. Aí não tinha academia para eu ir, não tinha zumba mais, fechou o clube. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Foram dois meses desejando a bicicleta, até que eu consegui comprar. Ah, pode falar, Duda, esqueci o que eu ia falar. O meu pai, ele colocou um dispositivo no meu celular, que o meu celular ele bloqueia, depois de duas horas e meia de eu usar o celular. Aí eu não consigo mais usar meu celular, só a lanterna. Fala para mim, que dispositivo é esse que eu preciso aplicar aqui em casa? Gente, eu preciso desse dispositivo. Olha lá, a gente colocou duas horas e meia de eu usar o celular. Olha lá, a gente colocou duas horas e meia de eu usar o celular. Pronto, três horas e meia de eu usar o celular. Não, ainda vou diminuir ainda, aqui duas horas e meia, trinta minutos. Pode falar, Henrico. Ô, prof, aquele ali que vocês acabaram de falar do carrinho elétrico, que, tipo, se um menino da idade daquele não... que, na questão de acelerar, assim, teve uma vez que eu estava num churrasco com meu pai e com meu irmão, e, tipo assim, lá tinha um hoverboard, tipo, os que tem aquele negócio pra sentar, tal, em cima do hoverboard. Eu tenho um hoverboard. É, isso, daí você, isso. Daí, o meu irmão foi andar num daquele, tinha meio que uma mesa, assim, onde eles estavam fazendo churrasco, uma mesa de metal, assim, onde tinha uma costela pendurada, assim. Daí, o meu irmão, ele não sei... Eu não sei como que ele conseguiu fazer aquilo. Eu sei que ele foi tão feito um tiro, rápido, quando ele ia bater na mesa, onde estava o fogo, onde estava o churrasco, ele, do nada, tipo, do nada, ele foi pro lado. Ô, Prô, isso aconteceu várias vezes. Eu vou contar as três histórias, tá? Rapidinho. A primeira... A primeira foi lá na praia, né? Meu pai, ele pegou o meu carrinho do hoverboard, saiu o nome pela rua. Mas, nossa, tinha o negócio de passar ciclista, essas coisas. Daí, uma moto quase atropelou meu pai. A outra, é... Meu primo estava lá em Balneário Camboriú também, com meu carrinho de hoverboard. Ele quebrou o hotel inteiro, praticamente isso. No lugar que ele estava, tinha uma mesa e a parede. Ele quebrou a parede e a mesa. Nossa! E a outra foi que meu pai estava andando aqui em casa mesmo, e quebrou um pedaço da parede também. Então, esse carrinho pode ser legal, mas não é seguro, não. Tem que ser muito ligado. Eloá, pode falar. Sobre a imagem do menino jogando, quando ele está na chuva ali. Se ele queria estar jogando, jogando. Não, calma. Ele queria estar jogando bola, é isso. O que tem? É, eu acho que isso daí não é questão de vontade, é questão de ser ingrato mesmo. Por quê? Porque, imagina assim, quantas pessoas estão no meio da chuva, que não estão podendo ir para casa, e têm o desejo de estar em casa onde ele está. Verdade, né? Então... Outra pessoa que não tem casa, que estão lá na chuva. É aquela questão que toda mãe fala, querer não é poder. Né? Né. Você gostaria de viver em um lugar onde pudesse satisfazer todas as suas vontades? Prô. Prô, acho que depende da sua hora. Prô, acho que fica chato, não sei. Prô, eu não gostaria não, porque qual seria a graça a gente fazer tudo, depois a gente ficaria parado lá. Qual seria a graça? Isso mesmo. A graça é muito difícil. A gente pode machucar. É, né? Porque nem aqui, em um lugar que podia fazer, sei lá, três desejos, o meu desejo, com certeza, seria não fazer tarefa. Mas assim, eu acho que... Pode falar, Eloá. Eu acho que se eu fosse lá, eu não poderia por muito tempo. É. Eu não pôs o desejo de pular do pé pra cima, mas eu não consigo, eu vou quebrar a perna, eu já estaria morta. Então, e analise bem, assim, eu acho, assim, que se nós morássemos num lugar onde pudéssemos fazer tudo que quiséssemos, nos primeiros cinco minutos, seria maravilhoso. Né? Mas depois... Os outros teriam uma coisa horrível. Ia ser muito ruim, muito frustrante, muito sem graça, muito entediante, porque você não ia ter vontade de fazer mais nada, porque você é capaz de fazer tudo, tudo é permitido. Então, eu acho que não é legal. E eu fico feliz que vocês pensem assim também. A gente quer fazer as coisas porque a gente não pode, entendeu? Isso. Aí, se comer, a gente não quer fazer nada. A graça é a gente conseguir conquistar, depois que a gente fica feliz por conquistar aquela coisa. E ter a consciência do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode. Oi, Marcos. Pronto. Terminei. Ótimo. Agora, a Mabel vai fazer a leitura do texto. O país das 36 mil vontades. Finalmente. Presta bastante atenção nessa leitura. Ok. Vamos. Criança, já para a cama, ordenou a babá. Mas eu não estou com sono, protestou Michele. É. Não estou com vontade de ir para a cama. Criança, você não tem que satisfazer sua seia e minha vontade. Se respondeu a babá. Vamos se deitar. Michele colocou o pijama com tristeza. O dia tinha sido pensativo antes de jantar. Em vez de cortar tecidos para fazer o vestido para sua boneca, precisou escrever uma foto de agradecimento. Durante a refeição, quis contar uma história que achava divertida, mas o pai que tinha convidado um amigo para comer com eles. Mandou ficar em silêncio e começou a conversar sobre eleições. Que chato isso! Depois do jantar, ela tentou decorar mas se atrapalhava. E agora a mandava para a cama. Ah! disse ela ao decar-se gostaria de saber se existisse um país onde é possível satisfazer todas as nossas vontades. Muito bem, Mamê. é este texto aqui, o país da 36 mil vontades. Vocês se identificam em alguma parte deste texto? Sim. A parte que ela não quer ir para a cama, eu fico com sono e eu tenho que ficar lendo. Eu nunca tenho que ir para a cama, entendeu? Eu nunca tenho que ir para a cama, eu não tenho que ir para a cama. Duda e Olivia, eu falo, mãe, eu não estou com sono, eu não quero dormir, ela fala, você sente que você nunca está com sono, minha filha. É verdade. Duda e Olivia, toca aqui imaginário. E eu? Deixa a Eloá falar então, pode falar, Eloá, você se identifica com esse texto? Também é hora de dormir, porque eu nunca vou, eu sempre vou dormir meia-noite, mas é pela obrigação mesmo, porque eu não durmo. Eu vou dormir pelas uma da manhã ou às vezes até mais tarde. Mas eu nunca aceito ir dormir na casa de ninguém que não tenha insônia que meia-noite. Porque senão, eu vou dormir lá pelas cinco da manhã e estar no teto. O próximo, a borracha simplesmente sumiu. Ana, se você ia por essa câmera, você podia contar a história que a gente dormiu. Pronto, a história que eu e a Ana e a... Eu, a Ana, a Eloá e a mamãe se tinha mais alguém e a gente dormiu... Não era a Letícia? Ah, a Letícia, a Letícia. A gente dormiu às cinco da manhã. Ah, tá. Agora, Henrico, deixa eu perguntar para o Henrico. Oi. Você se identifica em alguma parte desse texto? Todas. Todas? vamos, não, calma aí, a parte de não dormir, mas tipo... Você tentou no vestido de boneca? Não, eu falo na parte de não dormir, é isso. Olivia, já falou? Uma vez já falou? Quando eu vou dormir, quando eu vou dormir, eu fico acordada e pensando em várias e várias coisas. Ah, Letícia, você se identifica aqui em alguma parte desse texto? Oi, por ano? Oi, Cadu. Ela não. Não? Isa, e você? De vez em quando, eu me identifico na hora de dormir, porque nem sempre eu tô com sono, mas várias vezes eu tô com sono, daí é difícil, metade sim, metade não. E realmente, a Eloá vai dormir às 5 horas da manhã, mas quando eu tô muito feliz, eu vou dormir lá pela E7, né, Eloá? Eu não vou falar em 6 horas, 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 cadu, você se identifica, cadu, com alguma parte desse texto? É, eu fico acordada, eu não vou dormir. E a Ana Laura, irmã do cadu? Ela vai dormir. Eu, eu, quando eu, quando eu vou dormir, eu vejo umas coisas que ainda é minha força, mas aí eu falo, ai, isso não vai me assustar de dia, aí quando eu tô à noite, eu tô lá dormindo, eu sei que eu faço uma coisa que eu tô com medo, aí eu tenho que olhar para o tempo de ficar olhando, então é uma hora que eu tenho que pensar. É, eu também. Pronto. Peraí, deixa eu terminar aqui, só me assustar. É mentira, eu tô tentando fácil, eu tô com medo. Marcos, oi cadu. Eu não terminei. Quando eu vou ficar acordado, eu vou ficar acordado porque eu sinto medo de alguma coisa, a Ana tem uma boneca que me assusta, e quando eu vou ficar acordado com meu pai, a minha irmã dorme, minha irmã tá dormindo, minha mãe tá dormindo, meu pai tá dormindo, eu fico lá, encolhido, aí eu, eu fico alguém me olhando, aí um dia eu tava lá acordado, vendo TV, com meu pai dormindo, eu fui olhar lá fora, tinha uma coisa lá fora, eu, eu saí com ele do quarto, pegar coberto e joguei na minha cara, eu dormi. Marcos, você se identifica em alguma parte desse texto? Na parte de dormir também, eu fico acordado muito, 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 muito tempo. Nossa, gente, mas todo mundo é sonâmbulo. Ah, agora é a vez do Miguel. Miguel vai falar que não. Oi, Olivia. Não, pronto, ele dorme tarde, pode confiar em mim, eu jogo com ele todo final de semana, ele dorme tarde. Um dia aconteceu uma coisa muito intrigante comigo, minhas melhores amigas vieram dormir aqui em casa, aí, era três horas da manhã, eu disse, menina, eu vou dormir, então eu fui lá dormir, minhas amigas contaram que elas foram dormir às quatro da manhã, que horas que a gente, que elas, que elas me acordaram, sete horas, essa manhã. Viu? Quem mandou ficar dormindo até de madrugada? O Miguel já me respondeu que ele dorme às quatro da manhã, e a Ana, Ana, você se identifica em alguma parte desse texto? Ruf, eu me identifico em duas coisas. Quais? Eu me identifico na parte de dormir, que eu sou igual o Miguel, né? Por exemplo, hoje a gente dormiu no nosso quarto da manhã, e também me identifico na hora que ela fala que ela tentou ler, só que aí os irmãos dela atrapalha tudo. Ah, e o João? O prof, eu me identifico na hora de, quando coloco o pijama com tristeza para ir dormir. Ah, é? Parece que você está condenando a morte. Eu acho que eu fui o único que respondeu isso. e a Du, né? Na hora de dormir, já falei que o sono é meu primeiro inimigo. Gente, então, eu acho que esse é um problema na casa de todos os pré-adolescentes. Eu compartilho da mesma situação, porque o meu filho, ele não gosta de dormir. Às vezes ele fica assim, mãe, eu posso ficar assistindo televisão até mais tarde? Todos os dias ele pede, porque ele não quer dormir, está de foco, está de bom. O prof teve uma vez, tem umas vezes que eu dormo tarde, porque eu vi umas coisas tensas. Teve uma vez, sem zoeira, eu não estou mentindo aqui. Eu, quando eu vou... Caiu seus brinquedos em cima de você, né? Não, isso já aconteceu. Eu nunca mais dormi na minha cama depois disso, mas, tipo, teve uma vez que eu fui, assim, eu durmo, a minha mãe me chama para eu ir dormir, daí eu acendo a luz do corredor e acendo a luz do quarto, daí eu vou no banheiro, eu volto, venho correndo, apago a luz da sala, desligo a TV, e teve uma vez que quando eu fui correndo, assim, minha avó fala que foi porque eu fui rápido. Tipo assim, eu vi uma coisa, assim, passando na cozinha, assim, bem rápido. Minha avó fala que é porque eu fui rápido, mas eu faço isso todo santo dia. E eu só vi isso uma vez, senão eu viria isso toda noite antes de eu dormir. Ah, mas é porque você colocou na tua cabeça, você fica imaginando sobre isso. Cuidado, você. Eu juro, eu fui correndo, assim, pode ter uma pessoa passando, assim, em contato, correndo. Pode falar, Olivia. Professora, mas, um dos dias que eu gosto do fim de semana é que é um dos únicos dias que meu pai deixa eu ficar até tarde assistindo TV. Hoje, talvez, eu fique dormindo. É, então, o João Pedro, ele só fica no sábado e outro, na sexta pro sábado, que aí no sábado ele não tem aula, ele pode acordar mais tarde, do sábado pro domingo. Só que agora, no domingo, ele não vai, no sábado à noite, ele não vai ficar mais porque voltaram as missas e ele serve, ele é coroinha, então nós vamos na missa do domingo. Pode ir, voltaram as missas, profe? Sim. Sim. Então, ele tem que acordar cedo, no sábado, ele não assiste mais à noite. Pessoal, oi, pode falar. Meu pai, ele vai na missa, amanhã, não, amanhã não, domingo, não está podendo ir. Sim, lá na página 6, só um minutinho lá, depois você fala, tá, meu amor? Lá na página 6, o exercício 2, nós já conversamos, então, no exercício 1, já respondemos oralmente. Professora, olha aqui, sono não, vocês irão responder. Se você vivesse em um lugar onde pudesse satisfazer todas as suas vontades, você, vocês já responderam oralmente, então você vai escrever o que você acha que poderia fazer. eu coloquei assim, eu ia jogar Fortnite toda hora, todo dia. Então, olha só. No entanto, no lugar onde você vive, não posso fazer isso, porque deu, porque a minha mãe não deixe. Ah, então, você irá completar esta frase. Depois, vocês irão fazer um desenho, imagine-se vivendo em um lugar onde você pudesse fazer tudo aquilo que deseja. Então, você vai desenhar como que você imagina ser este lugar. a gente tem que entrevistar alguém. O que é isso? Essa entrevista ficará como tarefa de casa. Prof, eu posso ler ali na frente as falinhas do cara? Depois, você vai ler. Pessoal, então respondam rapidinho para a gente ir para a página 7, que é a página da aula de hoje. Certo? Pronto, no meu nome, o primeiro pontinho para escrever é a nossa vontade. Tem rico, se eu viver se eu pudesse se eu pudesse fazer todas as minhas vontades, eu, aí você vai escrever o que você gostaria de fazer. Você está me entrevistando? Sim. Ah, tá. É, vamos, mensagem compartilhada. Eu vou no meus instintos. Vou conforme os meus instintos. Nunca dá certo, mas eu vou. Vamos falar assim, ninguém põe em entrevista. Mas o que é isso? É um barulho de brinquedo de bebê. Parece caixinha Dona Belly. Meu Deus, que barulho na quadro. Parece aquela caixinha de música bizarra. Mas é. Pessoal, bizarra. Bizarra. Eu acho o maior legal essa música. Nunca essa música, essa música. Não, não. Uma versão da música da B. Ai, eu achei muito. É da minha casa, gente. Sim, é para responder. Dá para dormir quando eu mostro da B. Tá, agora todo mundo em silêncio, fazendo as atividades, irei montá-los. Ai, professora, finge que as pessoas que estão do meu lado do desenho é o Nainá. Já, tá bom. Que você vai entender quando foi para o Regírio Ruto. A Olivia só falou isso que eu já entendi tudo do mundo dela, já. Pronto, eu estou te respondendo. Professora, e não vai ser 15 pessoas porque eu desenho super mal. Mas finge que é. Finge que são 15 pessoas de países diferentes. Como é o mundo de faz de conta onde tudo pode acontecer, né? Então, eu vou fingir também. Prof, mundo para os adultos onde tudo... agora eu vou te entrevistar também, tá? mundo dos adultos onde as coisas... que eles... o mundo... esse mundo faz de conta aí. Esse mundo que tudo pode ser realizado. O mundo dos adultos deve ser assim, ó. Não pagar conta... É verdade. E no meu mundo não existiriam boletos. Ter filha sem boca... Ai, Eloá, que maldade. Mas é verdade. Mas é verdade. O mundo dos adultos que eu gostaria que existisse na minha concepção é que não existissem boletos, é que todas as comidas fossem só light diet, não existissem comidas que engordassem, que você pudesse comer um monte de coisa gostosa e não engordar. Tipo cena, festa de futebol todo dia. É, e não engordar. Que mais? Que não passar mal. Não passar mal. Que mais? Que não existisse academia porque eu detesto, né? Eu gosto só de dançar. Eu gosto de dançar. eu gosto de dançar. Então, o que você faz? Eu não faço academia, eu faço zumba. Ah, é verdade. Sim, eu acho que todo mundo gosta. O que é que todo mundo gosta, Ana? Pini, todo mundo gosta. Nossa, todo mundo gosta. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu tinha um pouquinho de rito dessa coisa na minha casa. Oi. Oi. Valeu a página. Ah, tem a página nova. No meu mundo, teria que existir apenas massas, as coisas, pizza, comida, essa coisa. Essa é a pergunta toda a hora, né? Pronto. Eu quero saber se eu não vou fazer a minha casa. Porque se eu começo, eu não paro. E o Geografia é onde? Nós vamos fazer uma revisão de conteúdo oral. Professor, moral? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Oi, Eloá. Pode falar rapidinho sobre isso? Pode. Eu falei filho sem boca, né? Porque assim, vou te contar uma coisa. A minha tia, uma vez, não é por todas as duas, acho que as duas, tava pedindo assim, o meu primo, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos, deve ter uns 3. Devia ter um filho. Daí ela tava perguntando assim pra ele, ô Miguel, imita tal pessoa, imita tal pessoa. Daí ele tava imitando, normal, até agora, eu só imitava a voz. Daí, Miguel, imita a tia Tati, que é a minha mãe. cala a boca, Eloá. Ai, Eloá. Depois que minha mãe chegou, minha mãe chegou, ainda não tinha botado isso pra ela, só porque eu tinha esquecido. Daí eu falei tal coisa, cala a boca, Eloá. Daí como não? Tipo, como as mães veiam um chinelo, elas veiam um chinelo normal. Não, como a gente veia um chinelo, a gente veia um chinelo normal. Como nossas mães veiam um chinelo, elas veiam um chinelo como um tanque de guerra. o Maquia 47. O Maquia 47. Na minha resposta, eu vou ler algumas coisas daqui, é um pouquinho grande, tá? Tá. Tá, ó, ficaria até as sete da manhã, assistindo os Pranger Things. Nossa! Pranger Things, eu te chamo, com a Elay e a Lavínia, nos BFFs, gravando TikTok, e escutando música em inglês. No entanto, no lugar onde eu vivo, no entanto, a minha realidade não é essa. Não posso fazer isso, por quê? Porque as mães não deixam. Isso, muito bem. Pessoal, página sete. Nossa aula está terminada. a minha primeira coisa. Pode falar, Ma'Bê. Prof, posso mostrar uma coisa? É da aula, Ma'Bê? É, tipo isso, ó, deixa eu mostrar, calma. Assim. Prof, então eu já vou fazendo um gabarito. Como... Prof, não. Fazendo um gabarito de matemática. Não, tem geografia. como as mães... Prof, como as mães vão chinelo. É em folha, né? Não. Prof, como as mães vão chinelo. Como que é? Minhas mães vão chinelo. Como a gente vê chinelo. Como a gente vê chinelo, Prof. Olha como que a gente vê... Como a gente vê chinelo. Quer que te mostre? Não, obrigada. Ah, isso mesmo. Prof, eu posso... Eu vou querendo... Nossa, Ma'Bê, que coisa feia. Para. Credo, Ma'Bê? Bicho feio? Voltou a sonhar a noite, credo. Pessoal, então vamos lá. Henrico, eu vou fazer a introdução e você irá ler os balões, ok? Legal, calma aí, eu já te entrevisto, porque eu já... me respondo. Certo ou errado? Não podemos fazer tudo aquilo que temos vontade, porque na vida e em sociedade algumas atitudes são consideradas certas e outras erradas. Você sabe como as pessoas podem diferenciar o certo do errado? Como elas podem saber antes de agir se o que desejam fazer é certo ou errado? A seguir, conheça a solução encontrada por um importante filósofo que refletiu sobre esse problema. Então, pessoal, nós, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós fazemos, vocês crianças ainda não, porque os pais, né, nós adultos, nós controlamos o que é correto, o que ensinamos, o que é certo, o que é errado de fazer para vocês. mas o adulto, ele tem o livre-arbítrio. Então, assim, eu, quando eu quero fazer alguma coisa, primeiro eu penso, será que isso vai me fazer bem? Será que é certo fazer? Agora é da aula, tá? Só um minutinho, só um minutinho, E sempre, no nosso interior, mesmo vocês, crianças, quando vocês querem fazer alguma coisa, parece que vem um anjinho, ou um sexto sentido, que fala assim, olha, eu acho que isso não é legal você fazer, eu acho que vai ficar ruim, eu acho que é errado. Então, essa consciência, nós temos que utilizar sempre, antes de tomar algumas atitudes, pensar se o que você vai fazer é correto, se vai afetar alguém, se vai prejudicar alguém, ou fazer aquela perguntinha, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Pronto, uma das coisas, Pronto, eu sempre vou falar no lugar dos outros. Isso, é importante, pode falar, uma das minhas vontades, era poder bater em todo mundo, bater em mim, e não gostaria que os outros tivessem isso, não gostaria certo? Você gostaria que alguém batesse em você? Se eu batesse na pessoa, eu merecia, né? Então, então é melhor nem pensar em bater, né? Eu pensei assim, bater se a pessoa bate em mim. Não, mas aí você estaria revidando? Não pode, não pode pensar assim. Henri, faça a leitura do texto, por favor. Prova, a gente pode falar uma coisa? Rapidinho, Mabê, que nosso horário está estourando. Tá, mas depois, Já, depois, a próxima matéria, eu quero mostrar um negócio. Tá, depois que eu terminar, eu falo com você. Nosso horário não está estourando, nosso horário já acabou. Vamos lá, pessoal, rapidinho. Antes de agir, sempre pergunte a si mesmo. Eu gostaria que todas as pessoas também fizessem o que eu pretendo fazer? Se a resposta for sim, você deve fazer o que deseja, pois sua atitude estará certa. Mas se a resposta for não, você não deve fazer o que deseja, pois sua atitude estará errada. Isso mesmo. Então, nós temos que sempre nos colocar no lugar do outro. Pensar se o outro ficará satisfeito, se a devolutiva é positiva, se você realmente gostaria que o que você deseja fazer, que alguém fizesse com você. Então, se for positivo, sim, eu gostaria. É sinal que você está fazendo algo bom, alguma coisa boa, é o certo. Agora, se a resposta for não, eu não quero isso para mim, então você também não pode desejar isso para o outro. Então, a sua atitude está errada. Pronto, e matemática vai estar onde? Matemática é só gabarito. Pessoal... Oxe, mas então o que... Ah, é verdade. Pessoal, lá na página 8, vocês têm 6 frases. Aí, a resposta é pessoal de cada um de vocês. Vocês irão ler cada frase. Se você acha que a atitude está certa, você vai colocar a letrinha C. Se você acha que a atitude está errada, você vai colocar a letra I. Ok? Agora é hora de, ó, pensar e ter a consciência. Agir como a consciência de vocês mandam. Então, vamos ver se vocês acham que as atitudes estão certas ou erradas. Quanto é uma letra I para a letra I? C e E. Ou ponto de interrogação. Ponto de interrogação quer dizer assim, que você teria dúvida se está certo ou se está errado. Certo? E tarefa de casa de filosofia? Isso. Tarefa de casa de filosofia é essas três perguntinhas da página 9 que vocês irão entrevistar um adulto. Ok? Na próxima aula do nosso encontro ao vivo de filosofia, eu irei cobrar esta entrevista de vocês. Pode falar, Mabê. Agora eu posso mostrar? Pode, Mabê, rapidinho. Como os irmãos veem eles brigando. Como eles realmente brigam. Você viu? Como eles realmente brigam. Mostra. Agora é como eles realmente brigam. Tch.